Não consegue aprender matemática para o concurso da PM São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês as cinco questões que você precisa para gabaritar matemática no concurso da PM São Paulo. A energia lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E para mostrar para você que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas, eu vou compartilhar com vocês mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidex. Preste atenção nesse depoimento da Denise. Olha que depoimento sensacional. Rapidex. Vamos lá, dá essa moral. Está aqui. Oi, professores. Vim agradecer pela imensa ajuda de vocês. Já tinha dez anos que eu não estudava. Me inscrevi no concurso da PM São Paulo. Presta atenção. De doze questões de matemática, tive nove acertos. Continuarei estudando com vocês e esses acertos só me deu um gás a mais para continuar nessa jornada. Grata. Denise Ribeiro de Almeida. Denise, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que esse seu depoimento vai incentivar vários alunos que estão nos assistindo. Eu tenho certeza disso. Pessoal, ela estava dez anos sem estudar. Depois que ela teve contato com o método MPP, tudo mudou. Olha a transformação. Ela, de doze, acertou nove. Resultado sensacional para quem estava dez anos sem estudar. Isso pode acontecer com você? Essa mudança, essa transformação pode acontecer? Com certeza. Basta você acreditar e seguir o método. Apenas siga o método MPP. Legal? Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão para PM São Paulo 2019. Para cima. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, de verdade, bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão e simbora. Mas antes, um recadinho. Já ia esquecendo. Na descrição do vídeo, colocamos o material da aula. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. É isso aí. Entrando para a nossa lista VIP, você. Exatamente. Você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. É isso aí. É isso aí. Segunda-feira, anota aí. Anota aí. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. Segundex é dia de estudo dirigido. E quinta-feira é o dia do famoso resumão MPP. Vai ficar de fora? É só baixar o material. Beleza? Agora é de verdade. Vamos lá. A nossa primeira questãozinha. Quer um tema certeiro na prova da PM São Paulo? Está aqui. Razão e proporção. Vai cair isso na tua prova? Vai. Todo ano cai. É repetitivo. Então, esse ano não vai ser diferente. Vai cair de novo uma questãozinha dessa na sua prova. Vamos lá. Em determinada secretaria municipal, olha a palavrinha mágica, olha o cheiro do mal. Há razão entre o número de servidores com até 5 anos, com até 5 anos de serviços prestados aquele município e o número de servidores com mais de 5 anos de serviços prestados pode ser representado por 3 quintos. Sabendo-se que, no total, tem quantos servidores? 104. No total, 104 servidores prestam serviços naquela secretaria. Aí, vamos lá. Olha o comando. O comando é a pergunta. A diferença entre o número de servidores com mais tempo e menos tempo de serviços prestados ao município em questão é igual... Pessoal, repete aí. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Questão de razão e proporção, coloco K que vem a solução. Repete aí. Coloca no bate-papo. Escreve aí. Questão de razão e proporção, coloco K que vem a solução. Escreve isso aí no bate-papo. Então, questão de razão e proporção, coloco K que vem a solução. É só colocar o K. Vamos lá. Como é que a gente vai montar isso daí? É muito simples. O que ele está falando para a gente, pessoal? Que a razão é representada por 3 quintos. Ou seja, a razão está de 3 para 5. Vamos chamar os servidores até 5 anos de serviço de X. Vamos representar esses caras pela letra X. Até 5 anos eu estou representando pela letra X. Legal? E mais de 5 anos, eu já vou representar pela letra Y. Razão é uma divisão. Não é isso? Então, como é que a gente vai montar isso daí? questão de razão, coloco K que vem a solução. Então, eu vou colocar todo mundo em função do K. Não é isso? Então, X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a quanto? 3 K. O Y vai ser igual a quanto? 5 K. Só que ele falou que o total de funcionários corresponde a 104 servidores. Então, se eu somar o X com o Y, sem trocar muita ideia, se eu somar o X com o Y, isso tem que dar quanto? 104. Estou um pouquinho resfriado, mas simbora, o inimigo não vai agir aqui. Aí, pessoal, ficou fácil. 3 mais 5, 8, né? 8K. Igual a 104. Coloca aí no bate-papo. Quanto é que dá 108 dividido por 4? Quanto é que dá 108 dividido por 4? Vai para o cantinho. Ó. Vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10. 2. Abaixa o 4. 24 por 8. Vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Resto 0. Tranquilão na nave. Então, 104 dividido por 8. Vai dar quanto, irmão? 13. Aqui o bagulho é doido. Vamos lá. Simbora. Só que essa é a resposta? Não. Né? Aí, o que você fez aí? Que não está errado. Não está errado o que você fez. Você achou o valor do X, né? Que é 3K. 3 vezes 13. Achou o valor do Y, que é 5 vezes 13. E depois diminuiu um do outro. Legal. Está valendo. Só que eu posso ser mais direto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir em função do carro. Quanto dá, como ele quer, do mais tempo. Para o cara que tem menos tempo, eu vou diminuir aqui. Vai ser do maior para o menor. Então, diminuindo aqui, 5 menos 3 vai dar 2. Quanto é que dá 5 menos 3? 2. Então, a diferença é igual a 2K. Pô, só que o K vale quanto? 13. Aí, você vai substituir. 2 vezes 13 vai dar quanto? 26. Ao invés de fazer várias contas, você faz uma só. Faz a diferença. Coloca a diferença em função do K. 5 menos 3, 2. E depois, você substitui. 2 vezes 13, 26. E, tio Marcos, eu achei a mesma coisa. Legal. Mas, a minha função aqui é te dar sempre o caminho. Sempre a visão. Pega a visão. Sempre o caminho mais rápido. Para você não dar mole na hora da prova. Treino duro, jogo fácil. Beleza? Então, a primeira foi para a conta. 26, letra bravo. Legal? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão para PM São Paulo. Na descrição do vídeo, colocamos o material da aula. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. Beleza? Recado dado. Simbora para a nossa próxima questão. Caneta e papel na mão, cara. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Em um terreno retangular, cuja frente mede um terço da medida lateral. Tem perímetro de 400 metros. Sendo assim, a área desse terreno mede, molezinha. Sempre cai uma questãozinha de área envolvendo quadrado e retângulo. Nesse caso aqui é só o retângulo. Vamos lá. Vamos desenhar aqui a figura. Desenhar aqui o retângulo. Aí ele fala o seguinte. Qual é a visão que ele está passando aí para a gente? A visão geométrica. Ele fala que a parte da frente... A parte da frente... Eu vou marcar aqui. É um terço da medida da parte lateral. Então, se eu chamar aqui a parte lateral. Olha a malandragem para fugir da fração. Visãozinha, thunder, cat, roll, além do alcance. O aluno tem que ser malandro. Ah, Marcão, eu chamei aqui de K e aqui de K sobre 3. Porra, beleza. Mas deu mole. Cabeça de gelo, irmão. Na hora da prova você tem que trabalhar. De forma que você tem que trabalhar na questão e tentar sempre fugir das frações. A ideia é essa. Então, vê se eu não poderia fazer isso aqui. Cabeça de gelo. Pensei um pouquinho. Vou chamar essa parte lateral aqui de 3. De 3K. Pô, a parte da frente é 1 terço. Então, vai ser 3 dividido por 3, que vai dar 1. Vê se não ficou mais agradável. Então, se aqui é 3K, aqui seria K. Está nessa proporção de 1 para 3. Ele não falou que é 1 terço. Então, vai dar o mesmo resultado, só que eu não estou trabalhando aqui com frações. Legal? Aí, vamos lá. Ele fala que o perímetro é 400. Qual é o macete para achar o perímetro do retângulo sem sofrimento? Anota aí quem não sabe. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com altura. Sempre. Aí você faz um cálculo só. Marcão, eu não sabia disso. Beleza. Você vai remando. Esse mais esse, mais esse, mais esse. Beleza. Mas a luz chegou, cara. Saia das trevas. Seja mais objetivo. Perímetro do retângulo. Repetindo. Sempre que ele pedir. Sempre que ele te der na questão perímetro, você vai agir dessa forma. Vamos lá. Piso. Perímetro é o dobro. Anota aí. É o dobro da soma da base com a altura. É isso. Aí ficou fácil. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Perímetro. Que é 400. Aí eu já vou passar o facão aqui, sem trocar muita ideia. Por quê? Se está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 400 dividido por 2 vai dar 200. Lindo. K mais 3K, 4K. Isso é igual a 50. Não é isso? Opa, perdão. 4K é igual a 200. Olha o inimigo agindo aí. Pô, se 4K é igual a 200, tudo lindo. K vai ser igual a 200 dividido por 4. 200 dividido por 4, 50. Está aí. Se eu achei o K, eu achei tudo. Ele não está pedindo a área. Ó, a base é igual a K. Então, a base vale 50. A altura é igual a 3K. 3 vezes 50 vai dar quanto? 150. Aí, pessoal, tudo lindo. Área, né? Base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser igual a 50 vezes 150, que vai dar 7.500 metros quadrados. A luz chegou, irmão. Saia das trevas. Marcão, eu fiz com fração, deu uma conta louca, mas eu cheguei no resultado. Legal? Só que aqui eu te falei. Aqui é o caminho. Eu sempre vou te dar um caminho mais rápido. Show de bola? Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra, é a cor. Beleza? Simbora para a nossa próxima questão. Aqui é o Matemática para Passar. É o método MPP. Vamos lá. Vamos que vamos. É o método que vai mudar a história da sua vida. Olha aí, pessoal. Mais um tema certeiro que vai estar na sua prova. Cara, fração. Vai cair uma questão de fração na sua prova. Isso é certo. Então, vamos lá. Uma empresa recebeu, em certo dia, 48 correspondências. Está aqui. Sendo um sexto delas, um sexto delas, apenas para propagandas. Legal. Está aqui. Das correspondências restantes, um quinto foi encaminhado ao setor financeiro e 14 delas ao setor administrativo. Perfeito. Aí, vamos lá. Olha o comando da questão. A fração que as demais correspondências representam em relação ao número total de correspondências recebidas naquele dia é... Então, pessoal, aqui é você ter organização e seguir etapa a etapa. Não pular as etapas. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Propaganda. Propaganda corresponde a um sexto das correspondências. Pô. Eu tenho 48 correspondências. Quanto dá um sexto de 48? Pô. Um sexto de alguma coisa, é a mesma coisa de pegar o valor e dividir por 6. Sendo mais objetivo. Então, aqui, a propaganda. 48 dividido por 6. Quanto é que dá 48 dividido por 6? Vai dar 8. Então, 8 correspondências eram relacionadas à propaganda. Show de bola. Agora, vamos lá. Um quinto, ó. Das restantes, um quinto foi encaminhado ao setor financeiro. Quando ele fala restantes, seria 48 menos 8. E vai dar quanto? 40. O total é quanto? 48. Então, se 8 corresponde à propaganda, restantes, 48 menos 8. Que vai dar quanto? 40. Então, eu já estou habilitado a achar a quantidade de correspondência do setor financeiro. Setor financeiro vai ser um quinto. Um quinto é a mesma coisa que dividir por 5. Então, 40 dividido por 5 vai dar 8. Novamente. E o setor administrativo, lindo, ele já me dá 14. Setor administrativo. 14 correspondências. Então, pessoal, vamos lá. D mais, ó. A fração que é as demais correspondências. Quem seriam as demais correspondências? Né? Interpretação. Vai ser o total. 48. Menos. Vai ser o total. Menos as correspondências de propaganda, setor financeiro e setor administrativo. Somando esses caras aqui, 8 mais 8 mais 14 vai dar 30, né? 8 com 8, 16. 16 mais 14, 30. Então, as demais correspondências, como é que eu encontro? 48, que é o total. Menos 30. Vai dar quanto? 18. Tranquilão na nave. Agora, eu encontro a fração. Vai ser 18 sobre 48. Porque ele deixa bem claro. Em relação ao total. D mais, qual é a fração? Corresponde. As demais correspondências em relação ao total. Aí, você vai encontrar o máximo divisor comum entre eles. Qual é o máximo divisor comum entre esses caras? O 6. 18 por 6 vai dar 3. E 48 por 6 vai dar 8. Lindão. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. Maravilha. Se você está gostando desse aulão, fala aí no bate-papo. Coloca aí. Isso é muito legal para a gente. E, claro, dá o seu gostei. Inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações. Simbora para a nossa próxima questão. Aqui o inimigo não vai agir. Esse aulão está sensacional. Rumo a PM São Paulo. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Vamos lá. O que diz a questão? Uma peça maciça de madeira tem o formato de um prisma reto e tem suas medidas em centímetros indicadas. Sabendo que o volume dessa peça é de 144 centímetros cúbicos. A medida da sua altura indicada por 2x, moleza. Volume de um paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma. São os prismas especiais. Paralelepípedo e cubo. Que é o que cai na sua prova. Qual é o bizu? No geral, volume de um prisma. É a área da base vezes a altura. Agora, numa linguagem nossa, sem quiri-quiri-corococó, é o produto das dimensões. Multiplica todo mundo. É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então é o produto das dimensões. Esse produto aqui te dá o volume. Então, esse cara aqui tem que ser igual a quanto? Esse cálculo tem que dar quanto? 144. Acabou. 8 vezes 2, 16. Vai dar 16x ao quadrado. É igual a 144. Tranquilão. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 dividido por 16. x ao quadrado é igual a 9. 144 por 16 vai dar 9. Lindo. E raiz de 9, como tem que ser positivo, vai dar 3. Então, o x vale quanto? 3. Só que ele não quer saber o x, né? Ele quer saber a altura, que é 2x. Então, 2x... Ó, x vale quanto? 3. Se x vale 3, 2x vale o dobro. Não é isso? Vale 6 centímetros. Tudo lindo. Qual é o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar no concurso da PM em São Paulo. Tá sensacional esse aulão. E simbora pra nossa próxima questãozinha. Marcão, tá tudo lindo. Coloca aí pra mim no bate-papo. Tá tudo lindo? O aulão tá maravilhoso? Tá sensacional? Você tá gostando? Coloca aí. Dá essa resposta aí pra gente, claro, né? Deixa o seu gostei aí no vídeo. O seu likezinho. Que isso é muito importante pra gente. Beleza? Deixa eu ver se tá cortando aqui a questão. Deu uma olhadinha aqui no retorno. Deixa eu melhorar isso daqui pra gente. Beleza? Aqui é sem cortes, cara. Aqui é pra cima. Aqui o inimigo não vai agir de forma alguma no nosso aulão. Pra cima deles. Vamos lá. Questãozinha de porcentagem, né? Com dados tabulados numa tabela. Isso também, geralmente, tá sempre na provinha da PM. Então é o nosso tema muito certeiro aí. Tem grande chance de cair na sua prova. Vamos lá. Em um levantamento efetuado por uma entidade cultural, junto a um público específico. Cada pessoa ouvida deveria indicar uma circunstância que a levaria mais vezes ao teatro. A tabela mostra o resultado desse levantamento. Então tá aqui. Se 112 pessoas, presta atenção, ouvidas nesse levantamento, indicaram facilidade de acesso, Então, o número de pessoas que indicaram preços menores, questãozinha de porcentagem, regras de três, né? Já tem que estar com isso na cabeça. Então vamos lá. 112, facilidade de acesso. Então 112 corresponde a quanto? A 14%. Agora, o que ele tá perguntando? Preços menores. Opa, preços menores, 41%. Então 41% vai estar pra quanto? Pra X. Porcentagem com regra de três é direta. Então, multiplica cruzado, nem troca ideia. Vai ficar 14X é igual a 112 vezes 41. X vai ser igual a 112 vezes 41, dividido por 14. Simplificando aqui, fala pra mim. Quanto é que dá 112 dividido por 14? Coloca aí. Aí você tem que ser malandro. Pô, 14 vezes 10. Aí você vai fazendo uma aproximação. 14 vezes 10 dá 140, não é isso? Então tá ali, próximo de 10. Vai diminuindo. 9, 8, 7. Mas aí qual é a malandragem na tabuada? Qual é o número que eu vou multiplicar 14 pra dar 112? Aí eu vou descendo. 9 vezes 4 vai dar 36. Ou seja, final 6. Só que o número aqui tem final 12. Não pode ser o 9. Isso é mentalmente. Tô te ensinando a fazer continha. Né? Pô, o 9 vou pro 8. Pô, 8 vezes 4, 32. Opa! Opa! Senti no cheiro do mal. O final do número é 2. Aí você tira a prova real. Não tem confiança, tira a prova real. Ó, 8 vezes 14. Vamos lá. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11. Fechou. Então 112 dividido por 14 vai dar 8. Tudo lindo. 8 vezes 41 vai dar 328. Tudo lindo. Olhando lá as opções. Qual é o gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso da PM São Paulo. Essa foi a nossa última questãozinha do nosso aulão da PM São Paulo. Ah, Marcão. Que pena que acabou. Pessoal, peço alguns minutinhos da sua atenção pra gente trocar uma ideia. A prova tá chegando e eu tenho a solução para o seu problema. Legal? Vamos lá bater um papinho. Então, passando aqui, Rapidex. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos sempre o material da aula. Sempre, falo, aviso. Baixo o material da aula e tal. E colocamos também o nosso curso da PM São Paulo 2019. Pessoal, esse curso tá sensacional. Cara, maiores informações. Entre em contato com a gente. Se você tá interessado, você vai clicar nesse link. Tem uma aula lá gratuita pra você assistir. Nós disponibilizamos lá uma aula. Vamos dar um basta hoje nisso. Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, em algum lugar. Tá lá. Curso PM São Paulo. Vai tá lá o link. Você vai clicar e vai cair na página do curso. Na página do curso, vai ter todas as informações do que nós oferecemos. Mas antes de você ler, assista uma aula. Vai lá e assista essa aulazinha que tá bem bacana. E eu tenho certeza que esse curso vai mudar de forma definitiva, definitiva, todos os meandros que cercam a matemática. Com certeza vai acabar. Você vai, de forma definitiva, acabar com toda essa dificuldade que você tem com a matemática pra fazer o concurso da PM São Paulo. Eu sei isso, Adul. Eu sei que é complicado. Eu sei que você já ficou reprovado várias vezes por causa da matemática. Mas vamos dar um basta nisso. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Cara, você não vai acreditar. Clica. Tá aqui. Assista a aulinha. Tem uma aula lá gratuita, como eu falei. E depois você olha o que nós oferecemos no curso. Cara, eu te garanto que o teu primeiro salário de soldado aí da PM de São Paulo vai ser, né? O teu primeiro salário com certeza vai ser 10, 20 vezes maior que o investimento que você vai fazer nesse curso. Então o retorno, ele é certo. E cara, é aquele investimento, como eu falei, que vai mudar a história da sua vida. Então se você tá interessado, você vai clicar. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que também tá aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de colocar o 021 na frente. Legal? Recado dado. Agora vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem maravilhosa. A melhor vingança é um sucesso estrondoso, cara. É aquele tapa sem mão. A maior vingança é um sucesso estrondoso. Imagina você ano que vem fardado, né? Você com a farda da polícia militar. Porra, lutou, conseguiu. Chegou lá, né? Honrando a sua família. Vários amigos te colocaram pra baixo. Falando que você não ia conseguir. Que você é maluco de ficar estudando. E você conseguiu, cara. Você foi lá, deu o seu melhor. E você, eu tenho certeza que ano que vem, eu vou estar falando do seu depoimento. Eu vou te ver fardado. Eu tenho certeza disso, cara. Juntos conseguiremos. Essa vaga. Não deixe de olhar esse curso. É uma oportunidade que você está tendo de acabar de vez com o seu problema com a matemática. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê, irmão? Pra passar. Aqui o bagulho é doido. Valeu, pessoal.